Uhul galera! Hoje vamos falar aqui de um diretor britânico que foi responsável por vários clássicos do cinema moderno. Ele dirigiu simplesmente filmes épicos como ficção científica e filmes inclusive de guerra. Esse cara aqui é danado. Estou falando aqui do nosso querido Hitler Scott, esse danado aqui desse lasqueiro aqui. O cara é uma máquina de ideias e de fazer filmes com certeza. Aqueles filmezinhos que a gente aqui da cultura nerd gosta muito. Ele já possui 85 anos e o velhinho com certeza não para, não para. Segue esse vídeo para conhecer aí seus principais filmes e também tudo o que vem vindo por aí para ele. O que podemos esperar inclusive desse cara aí. Vamos falar aqui no canal. Já que ele lançará aqui em breve no cinema dois filmes aí que certamente farão muito sucesso. Dois filmes muito bons. Hitler Scott nasceu lá em 1937 lá na Inglaterra. Quando criança ainda, com esse moleque aí, é um molequinho aí, Scott gostava muito de ler os livros lá de ficção científica. Sonhava com as obras lá como Máquina do Tempo e Guerra dos Mondos. É, filmezinhos bons também que deram esses livros e filmes bons. Seu pai era um militar que lutou lá na Segunda Guerra Mundial. O que demonstra sua então influência em dirigir filmes de guerra. E olha, esse cara sabe dirigir um filme de guerra como ninguém. Após se formar na faculdade de cinema, passou então a trabalhar lá na BBC. Inicialmente fazendo então a arte de alguns filmes de ficção. Já que era o que ele gostava mesmo. Depois então dirigindo episódios de série. É, começou por baixo ó. E foi subindo. O primeiro filme de Hitler Scott foi lançado no ano de 1977. Seu nome era Os Duelistas. Parece uma coisa mais simples, né? Mas o filme mostrava a rivalidade entre dois soldados na época lá do nosso querido Napoleão Bonaparte. Vou falar de Napoleão mais adiante. Foi muito elogiado inclusive na época. Lá em 1979 vem o primeiro então sucesso do nosso diretor. Eu vou cantar aqui pra você qual foi o primeiro sucesso. A ideia era unir então ficção científica com um teminha chamado terror. Não sei se você conhece o terror. Mas eles queriam fazer uma coisa de um jeito que nunca tinha sido visto. E foi feito o filme do Alien, o oitavo passageiro. O filme começou, digamos, meio despetencioso. Com um orçamento inclusive de apenas 11 milhões. Mas se tornou então um dos maiores ícones, né? Do cinema nerd. Oh, Aliens. Esse é bom. Scott se envolveu então em várias decisões, inclusive dentro deste filme. Oh, Scott foi lá, né? Como inclusive o próprio roteiro do filme, né? A ambientação e até a formação da criatura. Olha que interessante. Dizem que a cena em que o Alien sai da barriga lá pela primeira vez. Pela primeira vez lá, foi feita toda de surpresa. Olha que interessante. Foi feita de surpresa. Os atores não sabiam, os próprios atores não sabiam o que iria acontecer lá. E acabou sendo, digamos, uma gravação quase que com a reação real. Olha que legal. O filme realmente é muito excelente e vale a pena de ser visto, se você não viu. E principalmente em revisto. Vale muito a pena. Arrecadou o total de 187 milhões de doletas. De doletas. O filme seguinte é de 1982 e também estamos falando aqui de outro clássico. E é o clássico conhecido como Blade Runner, o caçador de androide. Este filme é danado, né? Com o nosso próprio querido ator lá, o Harrison Ford, né? Harrison Ford. E esse aí é um outro clássico imperdível e insuperável. Como não ficar ligado aí na história de um policial em uma luta implacável contra aí os replicantes, ciborgues, simplesmente tranquilos, ciborgues assassinos. Tudo isso em um cenário sensacional. Apesar de não ter feito muito sucesso na época, o Blade Runner lá é um filme sim que influenciou muitos, inclusive outros filmes. Scott ainda faria lá nos anos 80 um filme chamado A Lenda. Um filme de fantasia com um jovem, um jovenzinho, mais ou menos o nome conhecido aí, Tom Cruise, né? Na década de 90, Ridley Scott fez então sequência de filmes aí de sucesso. Mas eu gostaria aqui mesmo de apontar o seu primeiro épico histórico. Isso aí, teve um épico histórico. Que apesar de não ter feito muito sucesso na época, é um filme muito interessante e com uma trilha sonora incrível, né? Estou falando aqui de 1492, A Conquista do Paraíso. Que trata aí do descobrimento aí da nossa querida América. É isso aí. Em 2000, Ridley Scott volta agora com tudo. Em 2000 é o ano dele. Fazendo então um dos seus filmes mais premiados aí, sucesso com certeza de bilheteria. Este filme é o filme conhecidíssimo. Filme do O Gladiador. Com o Russo Crow. O seu Crow, né? Quando ele ainda fazia aqueles filmes muito bons. Esse Gladiador é excelente. É um dos meus filmes prediletos. Filmes épicos. É épico. A história do Gladiador, que digamos, desafiou o Império, é simplesmente sensacional. As cenas de ação e de luta marcaram a história aí do cinema aí com certeza. O filme também ganhou simplesmente, olha aqui ó. Cinco estatueta. Coloca a estatueta aí. No ano seguinte, ele se aventurou aí agora no campo do suspense. Isso é teor suspense. Em uma continuação do Silêncio dos Inocentes. Que eu vou dizer pra vocês, eu acho esse aí um filme razoável. É razoável. Porém, um baita filme aí de guerra que ele fez, né? Que é um dos meus prediletos no gênero. E eu vou dizer pra vocês que filme bom pra mim. Esse é um dos melhores filmes de guerra. Se chama Falcão Negro em Perigo. Para mim, é um filme que consegue se retratar com certa fidelidade o que aconteceu lá. A gente sabe que o filme é baseado em fatos reais. Como estar em um campo de batalha. Em uma guerra, digamos, moderna. Na área ali, é muito bom. Esse filme eu recomendo muito. Falcão Negro em Perigo. Dá uma conferida. Na área de épicos históricos. Ridley Scott também fez o filme chamado A Cruzada. Que é um filme que ficou, digamos, um pouco esquecido. Na trajetória do diretor. Mas é um filme sim bom. Eu acho que o filme tem o seu estilo próprio. É um filme muito bom. É um filme que começa, parece meio parado. Mas depois tem várias ações. Outro também que segue essa mesma linha. É a versão do próprio filme do Robin Hood que ele fez. Aqui temos também um retorno com a parceria do Russell Crowe. Russell Crowe também fez esse Robin Hood. Vale a pena. O filme que eu acho muito bom da sua filmografia recente. É o filme Perdidos em Marte. Que traz então o realismo. Como seria uma missão lá no planeta vermelho. Esse filmezinho aí. Vale sim a pena ser conferido. Olha a dica aí. Mas agora eu apresento boas notícias a respeito do diretor. O futuro dessa frente. E o futuro desse diretor. Esse ano vai estrear aí um épico muito promissor. Que será aí a história do filme do Napoleão, galera. Napoleão. Estrelado por ninguém mais ninguém menos que o nosso querido Joaquim Fênix. O mesmo que interpretou, que vocês devem saber, galera. Interpretou lá o Coringa então, né. Esse filme aí tem tudo pra ser bom. É um baita ator Joaquim Fênix. Então tem tudo pra dar certo. O filme tem chance, inclusive, de fazer aí, ó. Trazer, resgatar até umas estatuetas. Eu tenho aqui um vídeo no canal. Onde eu trago todas as informações deste super filme aí do Napoleão. Vou deixar aqui no final. Aqui na tela final. Pra você dar uma conferida. Confere essas dicas aí do filme do Napoleão. Que vai ser lançado. Que vale a pena. O velhinho aí não para, galera. Em 2024 está previsto. Então a sequência. Olha só que interessante. A sequência do Gladiador. Um filme que está envolto, inclusive, de mistérios, né. Ninguém sabe muito o que será que eles vão colocar nessa história. Mas eu acho que vem coisa muito boa por aí. A gente pode aguardar aí. Fica ligado aqui no canal pra saber tudo sobre esses novos filmes aí de Ridley Scott. Que eu vou trazer aqui pra vocês. Se você gosta aí. Só ficar atento de todas as informações que ficaram atualizadas. Eu vou trazer pra vocês. E também estou seguindo, gente. Trazendo essa grande série dos grandes diretores de Hollywood. Da cultura nerd. Essa aí eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui pra vocês. O Ridley Scott é apenas um. De vários. A gente está falando aqui de Tarantino. James Gunn. Robert Rodrigues. A gente está falando de vários aqui. Já temos aqui no canal. E a gente segue lançando outros. Então eu vou convidar vocês pra assistir essa playlist que eu vou deixar aqui no finalzinho. Pra vocês darem uma olhada aí. E também pra quem não é inscrito no canal. Eu vou pedir pra se inscrever no canal. E se você já é inscrito, vai se inscrever agora. Tu que está aí, ó. Aciona esse sininho aqui. Galera, aciona pra ficar aqui, ó. Voltar aqui no canal. E ficar ciente de todas as informações desse mundo nerd aqui que eu trago pra você. Pra quem ficou comigo aqui, o Ridley Scott, até agora. Que eu agradeço. Um forte abraço. E até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho